Um homem que acabou com a vida da esposa e destruiu a própria família. Como é que era antes o teu relacionamento com a Ivonete, com a sua esposa? Como é que vocês eram felizes? Com certeza, muito. Como é que era o convívio de vocês? Fala pra mim. Eu trabalhava, ela trabalhava, a gente pagava nossas coisas em dia, bacaninha. E os filhos? Você se dava bem com os seus filhos? Se dava muito, super bem. A Maria, meu filho, eu comprava várias coisas pra ele. Alimentação. Você, em algum momento, nos seus 18 anos de casado, você ameaçou a sua esposa em algum momento? Nunca, nunca ameacei. Foi um surto aquilo que aconteceu ali. E cinco minutos de... que eu... Quando a gente terminou, eu discutia aqui, eu saí lá fora pra pegar o carro e tirar... Pra rua, né? Aí eu bati a mão no bolso, cadê meu celular? Aí eu voltei, no que eu voltei, eu vi a faca ali, aí... Peguei e fui pra cima dela, o que é isso? Mas você premeditou o crime? Não, acho que não. Uma casa que ficou em silêncio e sem a presença dos dois filhos do casal que, traumatizados, abandonaram tudo e foram morar com os avós maternos. Uma das vizinhas e melhor amiga de Ivonete ainda olha para a casa da costureira com um sentimento de revolta e de saudade. Dona Maria de Fátima se emocionou ao lembrar da tragédia. Pra gente foi uma perca muito grande, não só pra mim, como pra vizinhança todinha. Todo mundo aqui ficou sentido, todo mundo sente. Foi uma surpresa. Pra mim foi surpresa e vai ser uma surpresa até quando eu me esquecer disso. A família, Dona Maria, ficou realmente destruída nesse momento. A mãe dela ficou muito abalada, muito mesmo. Saí de lá ontem, depois do enterro. E ela dizendo, ô Maria, como eu vou ficar? Ela me chamou Maria, como é que eu vou ficar sem minha filha? E a mulher de Deus vai te dar força. Pra tu e pra você e pra nós, todo mundo. O acusado não tinha passagens pela polícia até o momento do homicídio. Foi em um matagal que Davi se escondeu da polícia até se apresentar à delegacia de homicídios e ser encaminhado para prestar depoimento. Sem motivos para cometer o assassinato, Davi alegou que a mulher o estaria traindo. Agora o celular. O que foi que você encontrou no celular da sua esposa? Não toco esse assunto. Mas por quê? Mensagens de outro homem? É, exatamente. Eu não gosto de tocar nesse assunto. Você amava a tua esposa? Amava. Muito. A Maria. Demais. Só que no surto lá eu me precipitei. Você se arrepende? Muito. O juiz responsável pelo caso já liberou o pedido de prisão preventiva do acusado, que será encaminhado para um presídio. Obrigado. 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 Obrigado.